Mucuiú do Zambi Abenção, meu pai Mucuiú do Zambi Abenção, meu pai Meu pai, Hidalgo 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 Minha casa, meu amor É Aruanda Aruanda É pra lá que eu vou Aruanda É pra lá que eu vou Mucuiú do Zambi Abenção, meu pai 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 Meu pai dá o duro, meu pai dá muito axé Minha casa, minha vida, minha fé Aruanda, Aruanda, lembra lá que eu vou Aruanda, é pra lá que eu vou Saravá, meu pai! Saravá todo mundo Saravá os capôs Saravá os pretos velhos Saravá o seu alvo Mucuiu no Zambi Abenção meu pai Mucuiu no Zambi Abenção meu pai Meu pai, Ridaldo, abençoe meu pai, meu pai dá muito axé, abençoe meu pai, minha casa, minha vida, minha fé, Aruanda, Aruanda, é pra lá que eu vou 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 Aruanda, é pra lá que eu vou